Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Flávio Silva e hoje eu vou tirar uma nova dúvida e essa dúvida ela veio da Cláudia Andrade de Souza e ela perguntou o seguinte Flávio, eu tenho um nome limpo, eu tenho um cartão de crédito da Caixa, inclusive foram eles que mandaram pra mim eu tenho conta poupança, meu salário é de 3,350, mas eu tenho um consignado mas faltam 4 anos pra acabar e é possível eles me aprovarem na compra de um apartamento? Boa pergunta, foi bem interessante, até porque você explicou bem sobre a sua situação atual então Cláudia, nesse caso aqui, deixa eu ver se eu entendi, você já tem um relacionamento com o banco porém, nesse caso você tem aqui um empréstimo consignado o que é que acontece? Quando a gente está falando sobre empréstimo, quando a gente está falando sobre fiéis quando a gente está falando, por exemplo, de um outro financiamento de um veículo, por exemplo isso especificamente na Caixa Econômica, a gente está falando de comprometimento de renda então qual é a conta que a gente tem que fazer? Geralmente a Caixa vai liberar até 30% da sua renda salarial então você vai pegar aí a média de 30% que seria dos seus 3,350, eu estou falando uma conta bem rápida 30% seria uma média de 1.150 reais, mais ou menos 1.050 a 1.150 dessa forma você tem ali esse saldo de valores, tá? esse saldo de parcela, que ela possivelmente liberaria pra você se você tem ali um histórico, se você tem nome limpo, se você tem tudo certinho e com isso ela teria como liberar uma parcela de mais ou menos de 900 a 1.100 reais o que é que você tem que ver? primeiro, qual o valor da sua parcela no empréstimo consignado porque dessa forma você vai conseguir descobrir possivelmente quanto que a Caixa ainda liberaria pra você de parcela restante por exemplo, se nesse empréstimo consignado você paga 350 reais então você só vai diminuir 350 reais menos 1.000 vamos fazer essa conta pra ficar fácil? então a tua parcela teria que ser em média 600, 650 reais pra estar dentro dos limites do que a Caixa pode te oferecer dentro das regras que ela mesmo já definiu desde o início do programa porque ela não pode te oferecer uma parcela que supere 30% do valor da tua renda então dessa forma, Cláudio, essa conta é bem simples pra você fazer inclusive, eu acredito que se você for botar na ponta do lápis você vai ter pelo menos uma noção e aí depois você vai lá no simulador da Caixa e você vai conseguir também ver quanto que seria o valor do imóvel por exemplo, se você fizer uma simulação no valor de um imóvel de... sei... depende muito do estado, né? porque eu também não sei qual é a média de imóveis aí na tua região mas por exemplo, aqui na região do Ceará, principalmente onde eu moro nessa região metropolitana de Fortaleza, na parte de Calcaia o que é que acontece? a média dos apartamentos aqui tem apartamentos de 125, 130, 150 mil eles vão variando de acordo com o tamanho do imóvel mas os mais baratinhos eles têm essa média de valores com isso, né? se a gente fosse fazer uma simulação com essa renda possivelmente a entrada ficaria em torno de mais ou menos 24 mil baseado na tua renda, né? 3, 300 e a parcela possivelmente ela ficaria em torno de 650, 630 reais mais ou menos então já dá pra ter até uma noção com o simulador da Caixa é meio que um complemento da tua resposta então a primeira coisa que você vai fazer é verificar os valores, né? fazer lá o cálculo, quanto que você paga de parcela menos o que a Caixa poderia liberar pra você em seguida você vai lá no simulador da Caixa e vê quanto que você precisaria ter de entrada pra você conseguir fazer o financiamento com a parcela que a Caixa libera pra você e dessa forma seria simples, não tem tanta dificuldade é um cálculo bem básico e eu acredito que dessa forma você conseguiria viabilizar essa questão da sua casa, tá? então eu espero que você tenha gostado eu tô aqui pra ajudar vocês então se vocês tiverem dúvidas podem mandar aqui no canal e consequentemente eu vou estar repassando mais informações de forma mais atualizada sempre com o objetivo de espalhar essas informações pra mais pessoas então se você gostou desse canal se você ainda não é inscrito você pode se inscrever nesse link aqui abaixo tem um itemzinho aqui inscreva-se você clica lá tem um sininho do lado você pode clicar e com isso você vai sempre estar informado sobre os novos vídeos e as novas informações que eu venho publicando todos os dias então amanhã a gente se vê com um novo vídeo e aí e aí Obrigado.